Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Bora começar mais um vídeo? Vamos fazer uma receita, gente? Sabe aquele tipo de receita que cabe muito bem em qualquer situação? Simples de fazer, eu tenho certeza que você vai amar. Anota essa receita porque vai ser sucesso e você vai usar demais. Vamos lá? Então, vamos lá, hein? E a gente vai começar essa receita assim. Mostra aqui pro pessoal. Aqui eu tenho uma travessa com uma xícara de 240 ml de trigo pra kibe. Aqui ó, quer mostrar o saquinho pro pessoal? Trigo pra kibe, tá bom gente? Agora nós vamos acrescentar uma xícara e meia de 240 ml de água que acabou de ser fervida. Então essa água tá bem quente. Mistura bem a água quente aqui com o trigo pra ele absorver bem. Nós vamos deixar esse trigo de molho na água quente por meia hora. E depois a gente vem com o próximo passo da receita. O trigo pra kibe já ficou meia hora de molho. E como vocês podem ver, ele absorveu toda a água. A gente não precisa espremer, é assim mesmo que a gente vai usar. Escolha um recipiente grande aí que você tenha espaço pra misturar os ingredientes agora. Então nós vamos colocar o trigo pra kibe aqui. Que já tá bem úmido e macio. Acrescenta 500 gramas de carne moída. Aqui eu tô usando o patinho, é uma carne que vocês sabem que eu gosto porque tem pouca gordura. Três colheres rasas de sopa de manteiga. Uma cebola raladinha. E eu tirei, sabe aquele caldinho da cebola? Deixei ela mais sequinha. Eu passei ela na peneirinha um pouquinho e espremi com a colher mesmo. O suco de um limão. Esse limão não tinha tanto caldo assim, então aqui tá dando mais ou menos uma colher de sopa bem cheia de suco de limão. Aqui eu vou acrescentar meia xícara de 240 ml. Ou seja, né? 120 ml ali da xícara. De hortelã cortadinho assim, pequenininho. Aqui eu tenho um punhado de cebolinha, mas é a gosto. Você pode usar o tempero verde aí que você quiser. Pimenta do reino a gosto também. Eu vou colocar uma ponta dessa colher de chá. E eu vou usar uma colher de sopa rasa de sal. Depois a gente mistura tudo e acerta o tempero aí de acordo com o nosso gosto. Se você quiser colocar menos sal e ir provando depois também. Agora a gente precisa misturar todos esses ingredientes, né? E a gente vai com as mãozinhas mesmo, né amor? E olha só, uma diquinha interessante. Eu vou colocar aqui nessa massa umas três pedrinhas assim de gelo. Esse gelo ajuda a dar ponto na massa e ela não esquentar, tá? Então a gente vai mexendo, ela vai ficando úmida. Ajuda a não esquentar e dá o ponto que a gente precisa. Então vamos lá. Então vamos mexer aqui todos os ingredientes. Até ficar uma massa bem bonita. Ó que liga maravilhosa que vai dando esse quibe, gente. Já fiquei amassando aqui os ingredientes por aproximadamente cinco minutinhos mais ou menos. E olha que massa maravilhosa que a gente tem. Uma massa cheia de liga. E o gelo, como eu disse, ele serve pra não esquentar a massa e dar esse ponto maravilhoso aqui que a gente tá vendo, ó. Como vocês estão vendo, a gente fez aí a massa de um quibe. E agora a gente precisa escolher uma travessa que possa ser levada ao forno. Gente, nesse momento você já pode colocar o seu forno pré-aquecer a 180 graus e nós vamos começar a montar aqui na nossa travessa o nosso quibe, tá? Vamos lá. Amor, quanto mede essa travessa? Essa é 16 por 26. Então nós vamos fazer o seguinte, gente, ó. Divide aí mais ou menos a sua massa de quibe em três partes, tá? Pra esse tamanho de travessa. Como vocês viram, eu untei aqui a minha travessa, né? Eu untei com margarina mesmo. Eu vou usar uma parte dessa massa. Agora por cima aqui dessa carne, nós vamos colocar meio potinho de requeijão. Vou dar uma espalhada aqui no requeijão. Agora aqui por cima, eu vou colocar peito de peru. Aí agora a gente vem com mussarela. Dessa vez eu vou usar a mussarela fatiada. Mais uma camada de carne. Agora a gente vem com a outra metade do pote de requeijão. Peito de peru, mussarela e a última camada do nosso quibe. Ó, vamos fazer um enfeitozinho então? Vamos lá, hein? Gente, pra esse quibe ficar bem lindo, eu vou fazer umas marquinhas aqui nele. Aí a gente vem agora do outro lado, tá? Vocês viram, a gente tá fazendo com a parte contrária da faca, que ela é um pouco mais grossinha. Eu achei melhor, ó, pra fazer. Agora você pode ir baixando o ladinho dele aqui, ó. Isso aqui, gente, é tudo acabamento que deixa a receita ainda mais bonitinha e mais caprichadinha, né, ó. Vamos colocar um pouquinho de azeite nessas repartições aqui, ó. Isso vai ajudar a ficar ainda mais úmido e mais gostoso. Ó, você enche os vonzinhos assim com azeitezinho. Agora é só levar o nosso quibe pro forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus e a gente vai deixar lá até essa parte de cima aqui ficar bem douradinha. Vocês viram o quanto foi bonitão o nosso quibe ali pro forno. E fora que ele tá bonito, gente, isso tá num cheiro que já tá dando muita fome aqui na gente. Então, eu imagino, agora, enquanto o nosso quibe tá ali assando, eu vou conversar papo sério com você que tá assistindo a gente. Eu imagino que se você tá assistindo o nosso vídeo até agora, é porque você tá gostando da nossa receita. Então, se você tá gostando, já deixa o seu like, deixa o seu curtir, que pro nosso trabalho é muito importante. Se inscreva também no canal, caso você ainda não seja inscrito. E já ativa o sininho, porque desse jeito o YouTube vai te avisar toda vez que a gente acabar de postar vídeo novo. E a gente posta vídeo novo, vídeo bom, toda semana pra você conferir e fazer aí na sua casa. E se você quiser também, né, tirar dúvida, clica aqui na descrição abaixo. O Cazu sempre deixa a quantidade de todos os ingredientes que a gente usa nas receitas. E segue também nas redes sociais que tá aparecendo tudo aí pra você na tela do computador ou na tela do seu celular. Ou você pode acessar o link na descrição aqui abaixo também. E se você fizer essa receita ou qualquer outra receita do canal, faz uma foto bonita e me marca lá no Instagram que eu vou lá conferir a sua foto. E depois de 35 minutos ali no forno, nosso quibe tá pronto. Gente, olha que coisa maravilhosa. Nossa, o cheiro tá bom demais, hein? Tá perfeito. Será que os vizinhos gostam de quibe? Tá todo mundo tendo que lutar aqui com o cheiro, né? Vamos fazer um enfeitozinho? Ficar ainda mais lindo, Cazu? Vamos? Tirei um pedacinho ali do massa de hortelã, assim ó, esse capinho, e vou colocar aqui no meio. E aí, gente, o que vocês acharam dessa receita? Olha isso, a quantidade de recheio que a gente vê nesse quibe. Eu falei que era receita assim pra qualquer momento. Ela cai bem em qualquer momento. Receita linda, cheirosa, e agora a gente vai ver se tá saborosa, hein? Vamos tirar um pedaço? Opa, vamos logo, hein? Tô precisando. Fala pro pessoal, Cazu, o que você achou da nossa receita de hoje? Eu gosto de tudo que tem aqui, né? Pra mim tá tudo ótimo. Tudo ótimo, gente. Acho muito que você precisa fazer essa receita, viu? Amor, mostra esse quibe aqui de pertinho pro pessoal, porque de pertinho fica melhor aí pra gente ver. Vocês vão deixar no forno, gente, né? Como eu disse, foi 35 minutos ali até essa partezinha de cima ficar dourada. A textura da carne ficou uma delícia. E como vocês estão vendo esse recheio todo aqui transbordando. Quer melhor que isso? Não tem, não. Tenho certeza que você vai amar. Se você fizer essa receita, você me marca lá no Instagram pra ver a foto? É isso, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero muito, muito mesmo que você tenha gostado. E você já sabe, gostou da receita? Curte, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. Um grande beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!